Olá, a sensível relação entre a tecnologia e o desenvolvimento dos seres humanos. Uma rede de informações criada por um operário para salvar vidas. Esses são destaques do Cidadania de hoje, que tem ainda o comentário de direito de família e a história de uma voluntária que trabalha com refugiados. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Então vai lá, curta a página, sugira assuntos para o programa e acompanhe também os programas que são levados ao ar aqui pela TVE, facebook.com.br cidadania.tv O uso da tecnologia na sala de aula. Como auxiliar para o desenvolvimento de conteúdos ou até mesmo o seu uso excessivo? Ele é tema de um grande encontro esta semana aqui na capital. É a 13ª edição do Congresso do Ensino Privado Gaúcho, do SINEP, que é organizado pelo SINEP. Estão conosco hoje aqui para falar desse assunto Oswaldo Dalpias, que é o coordenador desse 13º Congresso do Ensino Privado Gaúcho e Osvino Toalher, que é o vice-presidente do SINEP, que é o Sindicato das Escolas do Ensino Privado. Sejam bem-vindos aqui, prazer em recebê-los. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Professor Oswaldo, como é que se pensou nesta edição agora desse Congresso, que reúne aí quase 2 mil professores, para se debater a tecnologia em sala de aula? Como surgiu isso? Por que debater neste momento esse tema? Bom, primeiro, duas considerações. A primeira consideração é que o assunto educação se presta realmente para muitos debates. É um tema, assim, muito amplo. E a segunda consideração é dizer, assim, que o SINEP, nos seus congressos, sempre procura trazer temas para debater, ou seja, ser protagonista de um debate que vai continuar depois do congresso. Então, essa preocupação o SINEP sempre teve. Esse assunto já tinha vindo, porque vocês já falaram de neurolinguística, já falaram a figura do professor, inclusive, numa questão mais comportamental. Esse tema específico, não. Como tema específico, nós já tivemos abordagens a respeito do assunto em outros congressos. Mas não só em congressos, em outros seminários, em outros eventos organizados pelo SINEP, estes assuntos também já foram debatidos. Porque o que nos levou a debater este assunto? Ou, antes disso, o que nos levou a dar a este congresso este nome, os paradoxos da educação? Por quê? Se a gente for olhar, assim, o assunto educação, mais especificamente elevado em colégios, em salas de aula, nós temos algumas referências, os alunos, os professores, o projeto pedagógico, a metodologia, as ferramentas e assim por diante. E o que nos levou a colocar o tema paradoxo? É que existe uma grande preocupação por parte das direções, das escolas e dos sistemas educacionais em torno do produto final, do resultado final que é a aprendizagem. O que está acontecendo hoje? E tudo isso vai ser discutido. É, críticas e mais críticas sobre assim, nós ensinamos, os alunos não aprendem. Ou o nível de avaliação hoje do aluno brasileiro é muito pequeno, comparado com a avaliação feita com outros países. E por que isso acontece? Mas o professor Osvino, ele veio aqui bem preparado, porque ele trouxe assim, como é que é? Da lousa ao tablet, ou ao tablet, que está na sua mão ali. Sim. O que que fica, o senhor está mostrando aí, o tablet e a lousa, está no colo dele, está aí a lousa. O que que se destaca desse período aí? Desta lousa que o senhor nos traz, do tablet que o senhor tem, o que que fica para o aluno e para o professor? Ele já escreveu o meu nome, escreveu a TVE. Bom, Maria Helena, esta lousa, o professor Dal Piaz, foi a lousa em que eu aprendi a escrever em 1952. E ao mesmo tempo foi da nossa família toda, quer dizer, todos os meus irmãos aprendemos a escrever. E este foi o único material didático que eu usei no primeiro ano. No segundo ano, eu fui promovido para o caderno lápis e assim por diante. No terceiro, com tinta. Então, foram as etapas dentro desta realidade analógica. A partir daí, eu estou trazendo o que você chamou, quer dizer, o tablet, o iPad, enfim, que é essa realidade que nós usamos hoje. Qual é a diferença? Este equipamento era um equipamento só do aluno e na mão do professor. Este é que permite uma interatividade. Com o mundo, né, professor? Uma conexão, quer dizer, e essa é a realidade de hoje. Quer dizer, o aluno tem isso no smartphone, enfim, no iPad, das tecnologias presentes. E essa realidade, a escola precisa fazer a transposição desta realidade analógica para a digital. E este é que é o grande desafio. Eu fiz uma palestra para alunos de Sapiranga, para a oitava série. Eu levei os dois. Eu achei que eles ficariam fissurados para ver o iPad que recém tinha saído. Eles nem olharam para isso. Eles queriam saber e me disseram, Tio, pode explicar como é que a gente escrevia com isso? Quer dizer, como funcionava. Então, este é o, digamos, o paradoxo de que o Dal Piazza que traz e propõe para o Congresso. E esse, acho que é o grande desafio dos nossos tempos. E a escola hoje, ela ainda está mais nesse analógico? Ou ela já conseguiu migrar para o digital? São etapas diferenciadas. Em algumas escolas... Tirando as devidas proporções, né, professor? Não, mas quero dizer assim, em algumas escolas existem mais avanços, em outras escolas ainda não. Porque isso tudo é um processo de mudança, porque para a escola como um todo, os professores, alunos assumirem essa tecnologia do tablet, é um pouco demorado. É um processo, às vezes, um pouco dolorido. Não é assim tão simples, né? Porque exige um preparo intelectual, exige um tempo disponível, né, que às vezes os professores nem sempre o têm. Mas é um processo, acho que irreversível. E a questão que nós estamos propondo aqui, dentro do tema, assim, do paradoxo, é exatamente este. Se eu me fixar demasiadamente nessa tecnologia, eu não avanço. Mas também se eu me fixar hoje, passar dessa tecnologia e me fixar apenas no tablet, eu também deixo para trás alguns valores, algumas atitudes, algum jeito de fazer, de educar, que são imprescindíveis. Então, esse é o paradoxo, onde é que está o problema? O problema está assim, se eu não evoluir, eu fico para trás. Se eu também quiser evoluir demais, eu deixo para trás valores que são imprescindíveis. Por quê? Porque intermediando essas tecnologias, nós sempre temos o professor, nós sempre temos os pais. Então, esse trio, tecnologia, professores, pais, professores, isso tem que andar junto, concomitantemente. As escolas que privilegiam, de uma maneira, assim, muito acentuada e somente a tecnologia, certamente deixam para trás alguma visão educativa do aluno. Mas também não usar a tecnologia hoje é algo, assim, inconcebível. Que, inclusive, fala com a gente, né? Fala sem querer. Fala sem querer, não tem problema. A professora se assustou ali, mas não tem problema. Então, essa é a questão. Porque, assim, um dos temas, por exemplo, que nós temos no Congresso, é exatamente a questão da acolhida. É um tema desenvolvido pelo doutor José Camargo, médico aqui de Porto Alegre. O que acontece? Nós encontramos, às vezes, profissionais altamente capacitados. Médicos altamente capacitados, juízes altamente capacitados, professores altamente capacitados. Só que, não basta a informação, não basta o conhecimento. Tem que ter outras habilidades. E muitos professores, muitos dos professores ainda, não sei se com a lousa, mas já tiveram a educação mais analógica. Não chegaram a essa... Hoje, embora que nos últimos 10 anos houve uma modificação muito rápida, né? Houve um desenvolvimento muito rápido, mas muitos dos professores tiveram outro modelo. E agora, chegar em sala de aula, como lidar com isso? Então, que os alunos estão na frente quanto a isso. Eles lidam muito melhor com toda essa tecnologia. Isso também vai ser discutido durante o Congresso? Naturalmente, é uma decorrência. Quer dizer, essa travessia, acho que a gente pode fazer, dizer, do território analógico para o território digital, nós somos todos sobreviventes. E isso a gente não decreta, não é? E tem alunos que já são desta hora. Ah, claro, eles são a geração digital. Ora, então, eles já pegam assim, tem até que se diz que a criança chega e pega o álbum e tenta fazer assim na fotografia para ver como é no processo digital. Mas esta é a realidade. Nós somos hoje condicionados a migrarmos para esta realidade, porque ela nos envolve e nós vivemos nesse mundo. Não tem como ser diferente. Agora, o domínio ou essa habilidade que a criançada tem com isso, ela é infinitamente superior. Ora, a minha neta de sete anos, ela me ensina, diz, vovô, você não sabe isso? Olha, isso é muito legal, quer dizer, nossos filhos são hoje, os filhos são professores dos pais nessa questão toda. E aí, a gente volta e meia, a gente tem que chamar ajuda dos universitários. Eu acho que isso é muito legal e isso transpõe para a sala de aula um novo paradigma de trabalho. Essa é uma palavra também que vai circular, com certeza, quer dizer, o paradigma, paradigma analógico digital. Eu não posso mais pensar numa aula como eu dava 20 anos atrás, ou 15 anos atrás. Eu tenho um convite para trabalhar com alunos agora de um terceiro ano de ensino médio. Eu já estou nervoso. Quer dizer, nervoso por quê? Quer dizer, como é que eu vou para não perder a conexão com eles? Mas, professor, por favor, só convide. É uma realidade, quer dizer, eles estão num mundo que é um mundo diferente do que até de organização de pensamento. É muito por etapas, por filigranas. Essa é a palavra que eu queria dizer. E que traz para o adulto avançado, com meus 70 anos, uma questão de me situar. O que o tio vai contar para a gente? E esta conexão, para não perder, digamos, mantê-los na minha esfera de influência e de reflexão de atenção, é um desafio. Mas, muitas vezes, eu não sei, vou colocar uma questão para vocês que talvez seja discutida. Eu vi por vários palestrantes que tragam aqui. Assim como a curiosidade pela lousa, também não tem uma carência até afetiva, porque esse aluno que ele tem, faz muitas conexões, ele tem muita informação hoje. Mas, emocionalmente, talvez ele não tenha se desenvolvido tanto quanto o aluno que aprendeu lá na lousa, mais de 60 anos atrás. Bom, vamos abordar dois pontos nessa sua questão. A primeira, diferenciar entre conhecimento e informação. O aluno pode acessar a internet o dia inteiro e ele tem muitas informações, mas lhe falta, às vezes, a habilidade de costurar essas informações e transformá-la em conhecimento, que é o importante. Exato. E vamos além, não só um conhecimento, mas um conhecimento crítico. O que me interessa? O que pode me ajudar? O que pode me atrapalhar? Essa é uma questão. A segunda questão, ou o segundo ponto, nós temos informações que há adolescentes e jovens que são capazes de ficar 30, 40, 50 horas a fio ligadas na internet, nem sequer para almoçar, jantar, nem sequer para organizar a própria mesa. Então, por isso, nós estamos trazendo um conferencista, Joaquim Nabuco. Ele é psiquiatra, portanto, é médico e é professor. Ele está hoje, entre aspas, usando uma palavra bem comum, apavorado com as doenças que estão sendo criadas pelo mau uso dessa tecnologia. O mundo digital entre o prazer e a doença. Cristiano Nabuco. Cristiano Nabuco. O mundo digital entre o prazer e a doença. E serão vários assuntos. O futuro depende do passado, os paradoxos que o professor falou e as perspectivas na educação, também do diálogo ao digital e agora. Então, assim, eu acho que são várias provocações. Não são só professores que podem participar, né? São educadores em geral, vindos de diversos atores. Profissionais liberais, pessoas ligadas à área, mas também pessoas que... desejam ter informações mais holísticas, mais gerais, de como tratar os adolescentes, os jovens, as pessoas, de modo geral. Então, nos dias 22, 23 e 24, a partir de quarta-feira, no centro de eventos da PUC, a partir da noite, depois os dias inteiros, né? Então, esse 13º congresso do ensino privado gaúcho, paradoxos na educação, com vários convidados. Rapidinho, o professor tem que terminar. É, só para registrar ainda, quer dizer, a conectividade que se tem hoje em dia faz com que qualquer lugar onde eu esteja, desde que eu tenha acesso à internet, eu possa buscar informação. Anteriormente, era só no território. Exato. Só com o professor ou na biblioteca? Na semana que vem, a gente vai contar ainda com a presença de uma das palestrantes, a professora engenheira civil, doutora em artes Marta Gabriel, que vai estar no Cidadania falando um pouco mais também sobre esse assunto. Por ora, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Fica o convite para quem tem, quem queira se informar mais, então, a partir de quarta-feira, no centro de eventos da PUC. À noite, quarta-feira à noite. À noite, a partir... e depois nos... Nos dois dias inteiros. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima. Foi um prazer em recebê-los aqui. Muito obrigado. E agora nós fazemos um breve intervalo e já voltamos. Como resolver a guarda de um animal de estimação após a separação de um casal? É sobre isso que a advogada Delma Ibias esclarece no comentário de hoje. Nos casos de separações, separações judiciais, divórcio, dissolução de união estável, enfim, qualquer separação afetiva. Com quem ficam os animais de estimação? Nós sabemos que hoje as pessoas têm cachorrinhos, gatinhos e outros animais, mas a grande maioria, cachorros e gatos. Como animais de estimação, eles são quase parte da família. Quem já não ouviu as pessoas dizerem o meu filhinho, o meu gatinho, o meu cachorrinho? Então, mas agora começaram a surgir, começaram a aportar nos tribunais brasileiros essas questões nos fins do relacionamento com quem ficam esses animaizinhos, esses bichinhos de estimação. E aí surge-se a questão, nós não temos uma legislação que defina, enfim, o que eles são? Eles fazem parte do patrimônio, eles são móveis, são removentes, o que são? Mas as pessoas que os têm, as famílias, eles os têm como uma pessoa, como um ser muito querido, com muito afeto. Então, não os trato assim como se fosse um mero bem, um mero objeto a ser partilhado. O que tem acontecido atualmente nos tribunais brasileiros? Como é que essa situação tem sido decidida? Tem-se regulamentado as visitações e também a guarda desses animais. Muitas vezes fica com o separando, muitas vezes com a separanda, dependendo, às vezes até em função se tem filhos menores, às vezes se as pessoas já são mais idosas. Então, vai ser analisado o caso concreto. Mas, existe até aquela corrente que entende, aquele que conseguiu provar que era o dono, que era o proprietário, através do certificado de vacina, através do recibo de compra, através de quando levava o veterinário. Mas eu acho que isso é uma questão um pouco secundária, que precisa ser analisado exatamente no caso concreto. Então, nós queremos que essa questão seja pensada, inclusive tramita no Congresso Nacional um projeto de lei já sobre esse assunto. Mas vamos analisar exatamente o caso concreto e tratar bem também os nossos animais de estimação. E agora aqui no Cidadania, nós vamos conhecer a história do seu João Pedro, que criou uma rede para salvar vidas. O seu João criou uma rede de contatos para doação de sangue. Então, como surgiu a ideia de formar esse grupo de doadores de sangue? Surgiu em 89, quando eu estava trabalhando de vigilante e escutava muito rádio, né? Porque a carga horária era enorme, 12 horas. Então, o rádio de pilha era o companheiro, né? Então, a gente trocava, né? Às vezes, para uma rádio, às vezes, para outra. E, muitas vezes, escutando as pessoas, né? Indo nessas rádios pedir doadores de sangue. Pessoas do interior, que vinham para a capital, com seus parentes, os entes queridos. E, de repente, o médico chama o familiar e diz, olha, vamos precisar de tantos doadores. E aí a pessoa se sente perdida, né? Porque aqui não conhece ninguém. E aí eu comecei a comentar com os companheiros da noite, né? E, pô, o que nós podíamos fazer, né? Para ajudar essas pessoas. E eles, olha, eu não sei, né, cara? Pensa em alguma coisa, tu que tem as tuas ideias aí. E é incrível que, em poucos meses, eu fiz muita amizade, né? Os caras, para falar desse jeito, tu que sempre tem essas ideias, pensa em alguma coisa que nós abraçamos contigo. E aí foi, né? Foi indo. E a gente sempre escutando as rádios, né? Sempre ouvindo aquelas pessoas. Muitas vezes, as mesmas pessoas, né? Indo numa rádio, na outra, um dia, no outro, três dias seguidos. Eu digo, não, mas tem que ter um jeito, cara. Tem que ter. E não é só o financeiro, né? Quando as pessoas falam em ajudar, muitas vezes a pessoa pensa, se eu tivesse condições financeiras. Não, mas tem outras. Outras não. Tem várias maneiras de tu ajudar, né? O teu semelhante sem que precise ir de dinheiro. E aí, deram o dia lá, eu tive a ideia, né? De criar esse grupo. Só que aí, depois, veio um amigo meu, né? Que teve um problema, fez uma cirurgia e precisou de doador de sangue, ele no pronto-socorro. E eu, pá, meio assim, meio... Não conhecia nada, mas como amigo da família, né? Digo, pô, vou ir, né, cara? Fui lá, doei sangue. Em 89. E a partir dali, acendeu mais aquela ideia, né? De, pô, vamos formar. E é esse grupo aí. Já largamos, já. Comecei a conversar com o pessoal da noite ali, com os companheiros, que eu falei, olha, Paulo, bota meu nome, cara. Sou parceiro. Te falei que era parceiro, sou parceiro. Mas hoje são 140 doadores, a maioria mora em Porto Alegre, região metropolitana, mas existem pessoas de outras cidades do estado. Como se faz para entrar no grupo formado pelo senhor? Para entrar no grupo, tem que ter... O primeiro passo é só querer, né? Querer, faz o contato com a gente. Alguns têm alguma dúvida, a gente, dentro do público que a gente conhece, a gente tenta tirar a dúvida deles. E já é isso aí, né? Dá o nome, já deixa o telefone ali para contato, né? Então, é o básico, né? O básico, é o nome completo, o tipo sanguíneo da pessoa. Quando a pessoa já doou, ela sabe, né? Alguns não sabem, vão saber pela primeira vez, né? Então, e aí, quando a gente precisa, a gente liga para essa pessoa, né? Passando o nome de quem, para quem ele vai doar. E vamos lá fazer a nossa parte, né? Que é o que é mais importante, mais importante, né? E como é feita a sensibilização daquelas pessoas que nunca doaram, mas que o senhor vê um potencial, aliás, todo mundo tem potencial para doar sangue, mas que, como vocês trazem ela para o grupo? Quais são os argumentos? Como vocês seduzem as pessoas? Tem muitas maneiras, né? E eu sou bom nessas coisas, né? Porque quando eu, por esse grupo, eu dou meu sangue, né? Então, eu falo que a primeira pessoa que ela vai estar ajudando quando faz uma doação é ela mesma. Além de fortalecer esse grupo, né? Porque, que nem eu digo, ninguém está livre. Eu não estou livre. Daqui a algumas horas, está precisando de estar em algum lugar, porque não é querer dizer, assim, o cara ser negativo. Não, ser... É realista, né? Porque no mundo que a gente vive, e é importante você estar participando de um grupo fechado ali, um grupo que você sabe que se precisar de alguns doadores, é só através de umas ligações, você resolve. Não tem que estar... Porque são doadores, né? Então, aí, a pessoa, muitas vezes, tem muita... Resiste, né? Para ingressar, para... Mas eu não desisto, né? Eu não desisto, porque depois que deixar eu começar a fazer o contato com a pessoa, eu vou até ela ingressar no grupo. João, só fala de novo. Quais são os principais receios das pessoas que nunca doaram sangue? Olha, muitos é interessante que elas... As pessoas pensam que engorda, doando sangue engorda, emagrece, e vai ficar... Vai ter que doar sempre, e nada disso, né? A pessoa que não engorda, não emagrece, e a segurança também é 100%, né? Quanto a segurança de seringa, de... É tudo descartável, confortável, então... Mas mesmo assim, teve caso de eu explicar uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa ainda continua na dúvida, continua com aquele medo. Mas aí, um belo dia lá, vai lá doar, e aí, depois não quer parar. Tem gente que tinha medo, e hoje em dia, volta e meia, me liga, e aí, estão precisando de mim aí, estou disponível. Então, essas coisas, é bem bacana. Mas o senhor também teve que usar desse grupo em benefício próprio, né? Os filhos do senhor já precisaram de doação de sangue? Sim. Os meus guris, o Cristiano, os gêmeos, estavam no hospital, nasceram em 2010, estavam bem prematuros, né? E aí, eu cheguei um belo dia lá, com meu olho sempre, eu olhava sempre na pastinha deles lá, mas não entendendo quase nada, mas ali eu vi, né? Pediram doador, três doadores de sangue para eles. E aí, eu esperei lá, quando chegou a médica lá, eu falei com ela, e ela disse, pois é, pai, vamos precisar nos doadores para os meninos. Eu digo, pois é, doutor, eu estava olhando aqui, e eu vou trazer, vou pedir para vir cinco doadores para cada um deles. Ela meio que ficou assim, surpresa, né? E assim, não, mas pai, mas é três, eu digo, não, eu sei, doutora, mas como eu sei que muita gente precisa, fica dois doadores aí para outras pessoas. Aí expliquei para ela, né, que eu fazia parte de um grupo, que, tinha tantas pessoas, e aí ela até pegou o meu número, e foi bem interessante, que algumas vezes, e eu disse, não, quando precisar, né? Aí expliquei para ela como é que era feita a doação, mas, quando precisasse da gente, aí se, dá uma ligadinha, se tivesse as pessoas disponíveis, a gente mandaria lá para, para dar uma, uma colaboração. Se o senhor pudesse resumir em poucas palavras, assim, essa atitude de doar sangue, o que o senhor diria? doar sangue é salvar vidas, né? Então, eu sempre digo, até tem nas nossas mensagens, tem alguém, tem sempre alguém precisando de você. Doe sangue e salve vidas. Está aí o recado do seu João Pedro, então, se você se interessou e quer ajudar, entre em contato com ele. O telefone do seu João Pedro é o 9182, está aparecendo aqui no vídeo, 1430, 9182 1430, e veja como se engajar nessa causa aí, os irmãos de sangue, essa rede tão bacana aí, criada pelo seu João Pedro. E na história de vida de hoje, nós vamos conhecer Luísa Romedo, que é graduada em Relações Internacionais e voluntária do grupo de assessoria a imigrantes e refugiados. Meu nome é Luísa Bulhões Almedo, sou formada em Relações Internacionais na URGS, e já faz um mês e meio que eu participo do GAIRE, que é o grupo de assistência a imigrantes e refugiados. É um grupo da URGS, e aí a gente está organizando oficinas na Zona Norte para ajudar os imigrantes. E para mim está sendo muito bom esse projeto, está muito gratificante, porque a gente chega lá e a primeira vez, quase não foram imigrantes, a gente teve que ir lá no bairro, buscar por eles, bater nas portas, ah, por favor, a gente está convidando para uma oficina. E eles eram super tímidos. E aí, depois de três semanas, o grupo já está com 25 imigrantes, tem senegaleses e haitianos. E aí a gente vê a resposta deles, de estarem afim de estar lá, de estarem participando. E agora o grupo ainda está começando, então a gente está atendendo as demandas mais urgentes deles, em relação à habitação, à educação para as crianças. E a ideia é que continue, que a gente consiga atender a maior parte deles lá, pelo menos lá na região do Sarandí, que é onde a gente está atuando. Depois que eu me formei em relações internacionais, agora eu estou num mestrado, e aí eu me senti muito distante da realidade. Eu não tinha nenhum contato com estrangeiros, e eu estava muito no mundo acadêmico, e então eu tinha tempo. E aí entrar nesse projeto me pareceu uma boa ideia, ainda mais com todas as novidades de tantos haitianos chegando, e eu queria estar nisso. Então eu me senti, finalmente, dentro do que eu estudo, fazendo parte desse grupo. Está aí mais uma história de vida que a gente conta aqui no programa. Mas o Cidadania termina agora, nós encerramos o programa de hoje com o recado do nosso entrevistado, do seu João Pedro. Doe sangue e ajude a salvar vidas. Até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti